Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Klediano. Hoje iremos trabalhar agora mais uma questão sobre radiciação. Então, essa questão aí fala o seguinte. Simplificando-se ao máximo a expressão A igual raiz quadrada de 12 menos 2 sobre raiz quadrada de 3 menos 1. Obtém-se. Então, somente uma das alternativas aqui é correta, né? Para esse tipo de questão, pessoal, a gente vai ter que fazer a racionalização, né? Utilizando o conjugado, tá ok? Isso porque no nosso denominador nós temos aqui dois termos E sendo que um deles é um radical, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui uma cor diferente, né? A raiz quadrada de 12 menos 2, eu vou colocar aqui, eu vou repetir, tá bom? Agora a gente vai multiplicar pelo conjugado. O conjugado vai ser o denominador, só que o segundo termo vai mudar de sinal, tá bom? Então, a gente vai colocar bem assim. A gente vai colocar de azul. Vezes raiz quadrada de 3 mais 1, ok? Sobre raiz quadrada de 3 mais 1 também, tá? Aí tudo isso daí vai ser igual ao seguinte, né? Aqui, nesses dois casos aí, tanto o numerador como o denominador, você vai ter que pensar como se fosse produto, como se estivesse envolvendo, na verdade envolve, né? A propriedade distributiva, tá? Então, eu vou colocar assim dentro do parênteses para a gente chegar melhor, tá bom? Esse de baixo aí, ele corresponde a uma fórmula, né? O nosso denominador, ele já corresponde a uma fórmula. Que é lá dos produtos notáveis, que a gente estuda, não é isso? Essa fórmula aqui, que você que já acompanha o canal, você deve conhecer ela, né? Porque nós já trabalhamos em questões anteriores. Inclusive, eu vou apresentar ela na nossa revisão, né? Porque a gente tem uma playlist de revisão. Bom, pessoal, essa playlist aqui, ela corresponde às questões que já caíram nas provas da Fundação Matis e Matilini, ok? Agora, existe uma outra playlist, aonde a gente está fazendo uma revisão com outras questões, tá ok? Com outras questões que são, assim, que estão relacionadas, né? Que vai ajudar a fazer uma revisão boa, para que você vá na prova já sabendo, né? Alguns termos, alguns detalhes que são necessários para você fazer uma boa prova, tá? Então, essa questão aí, essa nossa fórmula, ela corresponde à diferença de dois quadrados, ok? Então, na prática, o que você vai fazer? Você vai pegar esse primeiro termo e esse segundo termo, né? Que, no caso, é o mesmo para o outro fator, né? E você vai levar ao quadrado, ok? Você vai levar ao quadrado, no caso, a raiz quadrada de 3 é o quadrado, você vai cortar o radical com o expoente, né? Vai ser basicamente o 3, e o quadrado vai ficar 1, né? Aí, depois, você vai subtrair, ok? Mas, caso você tenha alguma dúvida ainda, eu vou fazer aqui o passo a passo dela, tá? Vou colocar ele bem assim, Eu vou colocar a raiz quadrada de 3 ao quadrado, ok? Menos 1 ao quadrado, tá bom? Porque é diferente de dois quadrados, ok? Agora, aqui, a gente vai fazer a propriedade distributiva, multiplica e multiplica, né? Agora, vai ficar 3 vezes 12, vai ficar a raiz quadrada de 36, tá bom? Aí, mais. Raiz quadrada de 12 vezes 1, vai ficar a raiz quadrada de 12, ok? Agora, vai ser a vez do próximo, né? Nós não podemos esquecer, deixa eu botar até de outra cor aqui, que aqui tem um sinal negativo, e esse termo aí, nós não podemos ignorar ele, tá bom? Tá? Então, nós não podemos ignorar. Então, multiplicando isso daí, vai ficar menos 2 raiz quadrada de 3, ok? Aí, esticando um pouquinho a nossa razão aqui, aí, fazendo a multiplicação com outro termo aqui, né? Fazendo essa outra multiplicação aqui, vai ter menos 2, né? Vamos ficar com menos 2. Tá bom? Agora, a gente vai resolver a nossa... No caso, a raiz quadrada de 36 vai dar 6, quadrado perfeito, né? Raiz quadrada de um quadrado perfeito. Esse 12 aí, nós iremos fatorar, tá? Então, fatorando 12 por 2 vai dar 6. 6 por 2 vai dar 3. E aqui, por 3, né? Vai dar 1, ok? Então, nesse caso aí, você vai ficar com o seguinte fato, né? Você vai pegar esse 2 ao quadrado, o 2 vai ficar ao quadrado, vezes 3, certo? Isso daí, ao colocar aqui, você vai botar esse 2, essa base 2, fora do radical, porque ele tem um expoente igual a 2, tá? Então, você vai botar ele desse jeito aqui, tá? 2 raiz quadrada de 3, tá bom? Aí, depois, esse outro termo aqui, nós iremos repetir, tá? Então, vai ficar menos 2, raiz quadrada de 3, aí, menos 2, ok? Ficou meio prensado aqui, mas dá para entender, né, pessoal? Então, agora, nessa parte de baixo do nosso denominador, você vai cancelar o radical com o expoente, quando eles têm o índice, né? Vale 2, e o expoente vale 2, então, você pode cancelar os 2. Então, vai ficar aqui, no caso, vai ficar 3, menos 1, porque 1 ao quadrado, vezes 1, no caso, 1 ao quadrado, né? Corresponde a 1, vezes 1, vai dar 1, certo? Então, vamos lá aqui embaixo, né? Vamos lá. Então, 6 menos 2, seguindo a nossa questão aqui, esse 6 com esse menos 2 aí, vai dar 4, tá? Então, 4. Agora, esse 2 raiz quadrada de 3, com menos 2 raiz quadrada de 3, cancela os 2, tá bom? Aí, 3 menos 1 vai dar 2, né? Lá embaixo, 3 menos 1 dá 2, então, essa divisão aí, corresponde a 2, certo? Então, a nossa resposta correta aqui, é a letra D de dado, ok, pessoal? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar o like no nosso vídeo. Não esqueça de participar do canal, para que você possa receber mais conteúdo na idade exatas. E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!